Ó Jesus, Criador do Universo Nós queremos Te servir Tu és paz, Tu és glória, Tu és luz Jesus, Jesus, Jesus Altamente em Teu nome, ó Jesus Vindo Rei, chegou e ensinou Abre-se as portas com amor O Evangelho do Rei ensinou Construímos em nossos corações Amigos de paz, aos nossos irmãos Tu, Criador, aqui com amor O Evangelho do Rei ensinou Vem, irmão, irmão, fechando eu Compadeço, porque sofrerou Tua incompreensão, causou de escuridão És filho de Deus, és meu irmão Não agradeço a nós e sim a Deus Eis-me tão belo acolher Siga, siga, siga Não pegues mais e peço ver Nesta corrente indiana Siga, siga, rede Siga, responders Se torna, siga, responder Siga, responder Siga, responder Partido de laws Impfigy por z COVID-19 Segunda broadly